A Assembleia Legislativa de Santa Catarina promove até o final deste mês de fevereiro a exposição Legados. São 14 obras de 14 artistas diferentes. Todas fazem parte do acervo cultural do Parlamento e são resultado do trabalho de artistas participantes dos editais de seleção de projetos para ocupações artísticas da Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho. As obras de arte foram selecionadas entre 2018 e 2019 e podem ser vistas no endereço eletrônico da Assembleia Legislativa. Legenda Adriana Zanotto